Olá caríssimos internautas, estamos aqui de volta para gravar esta sexta aula sobre Drill Weaver, estamos trabalhando no Drill Weaver versão CS6, desta feita continuando o tema inserindo o DIV, então vamos abrir aqui o Drill Weaver, aqui quem vos fala é o professor João Nias, Feitosa, temos a incumbência de detalhadamente fazer o curso com vocês sobre o Drill Weaver CS6, então vamos continuar aqui com nossa aula do Serindo DIV, vamos abrir nossa página, que anteriormente nós trabalhamos, ela já está estilizada aqui por parte, nós já temos aqui a DIV geral, foi centralizada, mas veja bem, bem aqui em cima tem um pequeno espaço, e quando você abrir o navegador vai ter aquele espaço, nós vamos tirar esse espaço, então como faremos para continuar nossa repartição ou nossa divisão, melhor dizendo, aqui em cima da página da página index, aqui essa barra de propriedade ela se expande, e aqui nós temos page properties, vamos abrir aqui, e bem aqui ó, top margem, vamos colocar, aqui em top margem e vamos colocar zero, e vamos dar, aplicar, ó veja que ela já, já tirou o espaço, e vamos continuar nossa aula, vamos minimizar essa barra aqui para abrir o espaço de trabalho, e é bom que se diga aqui que essas, essas janelas são deslocadas, são deslocadas, você pode deslocar uma nesta aqui para trabalhar, vamos deixar ela aqui, olhando aqui, nessa parte de CSS aqui, vamos ver a estilização né, então quando clico no mais, aqui já temos, é, a index geral, que é essa página aqui, que é essa parte aqui, azul, que foi estilizada, no geral, e nós queremos dividir a página agora, em várias partes, para ser, a cara do nosso site, que é a index, então como faremos, vamos continuar trabalhando com dives, porque janela, é, nela dizendo, não se trabalha mais com, tabelas fazendo site sim com dives, vamos tirar esse texto aqui, tira esse texto, dando backspace, pronto, vamos aqui no código, e esse cursor, ele deve estar, que nós vamos colocar dentro da index geral, então, deve ser colocado aqui, inserir aqui, vamos voltar ao design, e vamos inserir, div, inserir div aqui, que nós podemos fazer, ou inserindo aqui, né, nós temos duas formas de fazer isso, né, ou, vindo aqui, ou, vindo aqui, no atalho, clicar em como, é, aqui a tabela, e, é, inserir div, é, inserir a div, e vamos botar aqui, o cabeçalho, nós vamos dividir nessa página, página em, cabeçalho, menus, lateral esquerdo direito, e o rodapé, então, vamos, o id aqui, vamos, chamar de, é, index, é, cabeçalho, cabeçalho, não se deve colocar caracteres, é, como, espaço, é, vírgula, ou, ou, ccd, etc, e o ccss, novo ccss, aqui, ccss, é, principal, vamos jogar ela, dentro da principal, que é, que é a pasta onde nós abrimos pra, colocá-la, é, que é o documento que abrimos pra, pra, que for, estilizar a página parte, então, vamos, sequência, vamos estilizar aqui, é, a cor, da letra, pode, vamos deixar a cor da letra, preta, e, vamos, vamos, dar um degrau, aqui, diferente, um pouco, vamos colocar, essa cor aqui, fica bom aqui, e o tamanho, nosso site, nós escolhemos ele, de um, de duzentos picos, e aqui, vamos botar duzentos, de altura, né, vamos botar duzentos, de altura, e vamos, aplicar, ó, já foi criado, o cabeçalho aqui, dentro, nós podemos colocar, várias coisas, várias coisas, importantes, para o nosso site, conforme queremos, mas, nós vamos, continuar, dividindo, nossa página, primeiro, depois, nós vamos inserir, em outras aulas, é, conteúdos, aqui, em cada parte, vamos, voltar aqui, em código, e, vamos colocar o curso, veja bem, que nós não queremos, é, pôr dentro do cabeçalho, e sim, dentro do geral, então, temos que tirar o curso daqui, pôr aqui fora, que ele está dentro do geral, ó, a dívida de fechamento, aqui, do geral, né, então, volta aqui, em design, e vamos botar, agora, o, a barra, aqui, de menus, né, e vamos botar um, que seria, div tag, id, vamos, chamar isso aqui, que tudo é index, então, index, só que, é menos, essa nomenclatura, é boa, para a gente identificar, posteriormente, a gente, não tem dificuldade, dentro do principal, então, vamos, ok, aqui, a letra, vamos deixar, é, branca, vamos dar um engral, um fundo, de, contrastar aqui, e vamos dar, 1.200, só que, aqui, agora, 40, vamos dar um espaço de 40, para fazer o, embarra de menus, vamos aplicar, ok, aqui, a barra de menus, vamos, novamente, aqui, 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 no código, tirar, é, o, o cursor daqui, para ficar dentro, do geral, e não, dentro, do, de, menus, né, botando design, vamos, inserir div, tag, e vamos, colocar, agora, é, lateral esquerdo, vamos, chamar de, index, lá, lateral, esquerdo, ok, principal, A letra, vamos deixar ela Preta Vamos aqui no bengrau Para contrastar Escolha aqui Um outro bengrau Para a gente ver as divisões Vamos dar esse bengrau aqui Agora se é 1.200 Vamos dividir isso em duas partes A lateral de 600 E aqui Na altura Porque nós temos ainda o rodapé lá Rodapé de 30 Então 200 Com 40, 240 Para a 1.000 Nós teríamos 760 E ainda tem que dar Um espaço para o De 30 Um espaço para o rodapé de 30 Então vamos dar 730 Aqui 700 30 Agora aqui O flote Vamos escolher Ele é para a esquerda Ele é para a lateral esquerda Então Esquerda Esquerda Vamos aplicar Aí está formado O lateral esquerdo Agora Vamos lateral direito Vamos ver aqui Quanto tempo nós temos de aula Já está passando Na próxima aula Nós estaremos dando sequência A inserção de divas Porque a nossa aula é apenas 10 anos Já está passando Então tchau Fui Fui